Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona o meu processo de tirar leak, de tirar música. Nesse caso aqui, normalmente eu faço alguns vídeos ensinando leaks, solos de guitarristas, mas primeiro eu preciso aprender o leak, né? Então, hoje eu selecionei o Malmsteen, tem um vídeo dele antigão, que eu acho que tem uns leaks legais. E eu vou tentar colocar o vídeo aqui no YouTube e tentar rodar e ver o que acontece. Eu tô gravando aqui pelo OBS, então minha voz tá saindo no microfone, a guitarra tá em leak. E a tela, eu tô gravando a tela no computador, por isso tá mostrando agora aqui o OBS, né? Que é o programa. Mas vamos lá, vamos colocar o leak. Eu já procurei o vídeo aqui no YouTube, só tem que dar uma olhada nos leaks aqui. Bom, esse vídeo é muito louco, né? O Malmsteen é antigão. Mas eu acho que tem coisa legal aí pra gente tirar, ensinar, enfim. Vamos ver o que que rola. Vamos ver. Ó, essa parte é legal. Ó, doido, hein? Bom, vamos tirar esse leak. Eu imagino que a guitarra dele esteja dropada, né? Porque ele sempre usa a guitarra em outra afinação. Mas vamos tirar no standard aqui mesmo, porque é só esse leak. Tá em dó, dó menor, né? E eu imagino que esteja na escala de dó, né? Tem que só ver por qual nota que ele começa. Vamos dar uma ouvida aqui. Ó. Depois eu pego lá pra dó, tá? Então eu imagino que ele venha subir na escala. Algo assim. Mas vamos ver. Vamos ouvir certinho, né? Ah, ele sobe pra corda C aqui. Ele não vem reto não, tá? Vamos ver só onde ele começa, né? Onde que ele sobe. Deixa eu diminuir pra uns 75% aqui. Vamos ver o que rola. Ah, vai, filho. Ah, sobe nesse desenho aqui, ó. Ele sobe mais ou ele vem andando agora? Ah, ele vem até? Caso 7 seria 6 aqui. Então beleza, ele vem até aqui, ó. Olha os cachorros me sacaneando, né? Latina no meio do vídeo. Ignora isso aí. Bora lá. Vamos ver. Ah, tá. A hora que ele chega aqui, ele desce pro outro shape embaixo e sobe. Bom. Será que é? Vamos ver. E sobe. Beleza, então. Tá. Vamos dar um ligadinho. Ah, voltou muito. Ah, voltou muito. ali, ali, atrasado. É o arpejo, né? Do menor. Então, ele vem. Então, todo o líquido ficaria. Acho que é algo assim. Tem que praticar, né? E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Depois tem que editar esse delay, né? Deixa eu tentar ver qual que é a velocidade original, que tem 75. Rápido, hein? E aí, eu vou. E aí, eu vou. Acho que eu passei uma hora ali. Tá, vamos de novo. Eu tô errando ali. De novo, que eu dei uma embolada ali violenta. Ah, agora foi, hein? É isso. Agora é só gravar a videoaula disso. Bom, esse foi um pouco do meu conteúdo então, galera. Né? De como que eu faço pra tirar as coisas. Enfim, espero que vocês gostem. Desculpa o barulho dos cachorros ali. Tamo junto.